De noite, quase 10 horas da noite, faltando uma hora pra fechar aqui. Onde é que a gente tá, gata? Vendo pro supermercado. Minha gente, faltando uma hora pra o supermercado fechar. A gente vê o que, gata? Fazer compras. Isso é hora. Isso é hora. Já tá fechando, ó. O povo já tá guardando os carrinhos lá dentro. Gato, viu? Olha a hora. Corre, senão não vai dar tempo, não. Vai fechar. Bem, minha gente, é porque não dá pra vir mais cedo, não. Porque tem ninguém, né? Olha, minha gente, tem quase ninguém aqui, gata, no supermercado. Olha, minha gente, não tem fila no caixa. É o melhor horário, viu, gata? É assim quando abre ou quando vai fechar. Sim, faltando um assunto, não dá pra vir mais pelo dia, eu e Maguila, porque agora a gente tá trabalhando pro etão diferente. Aí, no dia que eu tô de folga, ele tá trabalhando, vice-versa, né, gata? Aí, só dá pra gente vir à noite agora. Pega a lista e já sabe, né? Só vai botar o que tem na lista, hum? Tá ouvindo? Abra aí a listinha, não, pra gente ver. Eu nem vi essa lista ainda. E pouca coisa, né? É só umas coisinhas, minha gente, que a gente vai comprar aqui. Ó, é tudo isso de tuas macacadas, hum? Quer virar a cachaceira agora, hein? Ah, eu sou o coroto de limão. O coroto, né? Olha. Olha. Vamos levar uma dessa pra dar pro vizinho a... A lista, minha gente, só foi isso daqui da compra, viu? Mas, minha filha, a gente vai se empolgando, viu? Saiu botando coisa que não tinha na lista. Quando a gente olha, minha filha, o carro já dava topado no final, viu? Eu digo, menino, a gente não era nem o dia de fazer feira ainda, gata. A gente veio comprar só umas coisinhas, queijo, presunto, charque. Só essas coisinhas que a gente veio comprar, gata. Só que aí sabe como é, né? Quando a gente vai olhando, vai olhando, sempre a gente diz. Preciso disso, quero isso, quero aquilo, né, gata? E a gente sai botando tudo aí no carrinho. Eu digo, olha, vamos, cuida, vamos se empolgando de não. É água sanitária, gata. Não tava nem na lista, né? Só que aí eu percebi que só tinha três em casa. Eu digo, vamos levar, eu levei. Aqui, Maguila, disse, olha aqui, ó. Pra quando você fizer o seu serviço. Eu digo, e é só o meu serviço e o teu, não é, não? Ah, gata, o dele cheira rosa, viu? Aí aqui, gata, olha só como tava barato o panetone, gente. 14,90, ainda mais dessa marca aqui. Eu digo, oxe, vou levar. Não levei no Natal, vou levar agora. Olha, gata. Aí eu peguei aqui, filha, olha aqui a vassoura. Eu digo, menino, eu vou levar essa daqui. Que essa daqui, ela é boa, que ela entra lá nos cantinhos, gata, olha. Vai, troca. Tá acordado, minha, pra tu trabalhar. Meu Deus. Que isso? Osso empanado pra ele. Osso empanado? Ih, é. Idosinho. Aí a gente pegou a galinha, gata, botou ali, pegou uns osso empanado, pegou aqui, esse negocinho aqui, esse chache, sem nem dizer esse nome. Olha, gata, tem um negócio ali no chão, igual a Maguila panha. Vai lá, quem sabe, lá na frente, eles não te dão desconto. Aí, minha filha, a gente veio aqui, ó, peguei aqui essas pimentinhas aqui. Levei essa daqui, gata, pequenininha mesmo. Henrique, olha o regime. Tu não tá de regime. Tu esquece, é? Não, mas isso aqui é macarrão. É macarrão, né? É. É, tá certo. Ah, pô, minha filha, ele disse, não, vou levar que isso é macarrão. Eu digo, desde quando, quem tá fazendo regime pode comer macarrão. Aí, outra tava ali, olhando ali pra ver se encontrava o sabor que ela queria de tomate. Só que aí, gata, não tinha, não, nenhum de tomate. Aí, tava ali ajudando a moça. Eu digo, ó, minha gente, Maguila também não só é bruto, não. Ele também ajuda, viu? Ajudou ali a moça, gata, que tava ali com as coisas caindo. Aí, gata, pegou ali e disse, vou botar aqui umas tartarugas da Rochelle pra você. Pra você se desestressar. Diz que eu sou estressada, gata. Aí, tava ali que nem um bestalhado, porque tava ali na televisão. Eu digo, ó, tá famoso onde Maguila tá, minha gente, na televisão. Aí, a gente veio aqui também, pegou aqui umas pipoca, né? Pegou aqui uns troféus desses aqui, uns salgadinhos desses. Aí, depois eu digo, ó, Maguila, vamos pegar uns peitos de fermento, que é gelado, que é apego. Eu digo, Maguila, eu te dou 100 contos, Maguila, pra tu ficar aqui. Só 10 minutos aqui dentro, ele vai cheirar. Ele ia sair daí pedrado, gata, ó, com a sobrancelha toda congelada, se ele ficar sair dentro. Aí, a gente tava ali beliscando, gata, uns gravetos, que eu não sei o que era aquilo, parece ser graveto. Aí, aqui, a gente tava aqui olhando o charque, gata, pra ver qual era o menos gorduroso, né? Pra poder trazer aqui o queijo, gata. Cada um mais caro do que o outro, a gente saiu procurando mais barato. Aí, eu escolhi o queijo, né, gata? E a gente foi pegar o que tava lá atrás. O segredo é esse, viu, gata? Pega o de trás, que o de trás é mais novo. Aí, Maguila vai, tira ali, tira um, tira dois. Eu peguei o terceiro, viu, gata? Lá de trás mesmo. Queira aquele que tá lá no fundinho, é. Que aquele dali, eu tenho certeza que foi o último, gata. Que eles colocaram lá, que foi agora, né? Com certeza, a validade tá bem melhor. Aí, botei lá no carro, né, gata? Aí, vim aqui pro presunto. Maguila pegou aquele dali da frente mesmo. Digo, mas você não tem jeito, não. Aí, pronto. A gente foi lá, né, gata? Pra o caixa. Olha só, gata. Vocês viram o tamanho da lixa, não foi? E olha o tamanho do carro, viu? Aí, pegou aqui uns alhozinhos também. Pegamos aqui o ovo. Fui olhar se tava tudo bom. Porque Maguila não olha isso, né? Já duas vezes, gata, que ele pega bandeja de ovo quebrada. Aí, aqui, gata, chegamos em casa. Viemos arrumar aqui as coisas. O Pilito tava ali com medo da galinha. Maguila veio botar aqui a comida dos doguinhos logo, né, gata? Pegou ali salame, esquentou lá no micro-ondas. Pegou aquele sachê, tascou aqui dentro. Tascou o salame, minha filha. Quem mais acaba é eles, viu? Aí, a gente comprou aqui lasanha pra janta. Isso aqui é de Maguila. Eu disse, eu não vou não. Esquentar a minha, deixar a minha pra amanhã. Mas, mesmo assim, eu vi beliscar dele mesmo, gata. Mas, menino, belisquei mesmo. O que é dele é meu. Pronto, aí provei. E aí, gata, eu digo, eu vou comer panetone mesmo. Vou deixar a minha lasanha pra amanhã. Só assim eu levo pro trabalho. E aí, eu já não faço almoço na minha filha. Tem que usar a cabeça, né, gata? Olha, gente, essa peça aqui de presunto. De peru. Presunto de peru. Tá de 76, 85. A gente vai dividir ela agora, gata. Em umas 5 vezes. 5 ou 4, Maguila? A gente vê que vai dizer a faca. Que vai dizer a faca. É, bolha o preço. Vai dizer a sua força. Ele pegou uma faca bem molada, né, minha gente? Ainda disse que ia enfiar no bucho. De quem fizemos que é pergunta. Divida em 5, viu? Tem que regar. Viu? Já marca essa marcação. Tá melhor. Não, 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 não. Não pode ter contato com a mão para não agendar, né? Cadê as luvas? O certo é as luvas, né? Aí. Entende? Boa. Você tá cortando muito o grosso. Diz-se 5. Vai dar pra 5? Olha, esse daí vai despedir. Minha gente, cortou mais grosso do que o meu. Não, não se pede, não. Não, não se pede, não. Não vai ficar desigual aí. É, e aí, se eu não tô me dizendo que eu tô cortando com o treino. Eu tô cortando com o treino, né? Tô cortando com o treino, não. Oxe, cacadalha. Pronto. Vai caber o 5, ficou menorzinho, não foi? Sem problema. Agora aí, tem o carro. Eu vou tirar o plástico. Pronto, gata. Deixar fazer 5 pacotinhos. 151,44, gata. A gente vai ver se dividir ele em 5 pedaços. Cadê o saquinho? Vou tirando aqui, ó, pra adiantar, né, Gabi? Tem que pegar a cabeça. Essa foi do senhorito Marques, viu? Antes de partir, que é pra não partir desigual. Você quer partir? Não. Não, não sei mesmo. Eu tô guardando. Eu guardo. Eu gosto de guardar. É, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Você faz assim. 1, 2. Não tem como marcar. Deixa eu marcar, eu marco e você passa. Não. Você tem que marcar logo, pra não ficar pedaço diferente. A pegola tem que ser com a trena. Tem que ser com a trena, não. A ojo mesmo, não dá pra fazer. Não, a régua. Tá fazendo um negócio pela ojo. A facina quer ficar um melhor que o outro. Olha, gata, rende, viu, né, gente? Fazendo assim, rende demais. Quanto é que você compra na sua cidade um tanto de queijo desse, minha gente? Olha, tá muito grande, né, e dá pra fazer em seis, minha irmã. Tá grandão. Esse aqui vai ficar aí, do lado e pro lado. Esse aqui vai usar agora? Esse aqui? É, é, é bom, meu amigo, lá. Um maior do que o outro. Pega a trena pra ver se tá. É, eu. Eu vou fazer cinco pacotinhos, viu, gato, desse daqui. Vale a pena, viu, gente? Comprar assim. Agora a gente guarda lá no congelado, no freezer, né? Deixa um na geladeira. Esse aqui é deixo no freezer. E vai tirando aos pouquinhos. Bota ele nesse ponto. Agora, gente, a gente vai cortar aqui o chá aqui, né? Aqui tem que escorrer, velho. Tem que escorrer, né? Deixa eu pegar uma vasilha pra você escorrer. Tá bom, bota meu, bota meu, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Vai fazer o quê? Vou chover aí, né, aqui. Ficou. Pra tirar o caldinho, minha gente, que tem. Vou pegar aqui em cima. Segura aí. Claro, não tem que ver você. Pega, que eu não consigo. Não, segura o próximo, né? Vai, puxa. Vai aí, bebê. Chope fora, por causa do caldo. Ah, minha gente, eu adoro o charque. Eu tô salivando, você vai ver ali o charque. Sério, eu tô salivando. Só de sentir o cheiro. Não dá? Não dá. Agora eu vou chamar de mandar isso aí. Vamos ver se a gente consegue dividir esse charque em cima também, né? Pega aí. Aí, é mais quente, né? Vou pegar aqui, ó. Pega aí, ela solta. Vou fazer assim. Outra. A folhão, dá pra ali. Dá pra ali, não. Eu preciso que você segure. E é. É. Mas a minha ajuda é pra mais menina. Tá muito grande, né, meu filho? Ô, minha filho, deixa o que encarnar. Tá contando muito grande. Eita, que eu tô contando com o meu cuscuz hoje, com o charque. É o que eu vou fazer isso, minha gente, agora, à noite. Tá um charquezinho com o cuscuz. Pega debaixo. Não calma, não é só assim, não. Vai, conta aí. Cuidado no meu dedo. Vai. Vai. Eu tô com medo. Oxi, não sai num pedaço. Deixa eu colocar no outro, vai, que isso aqui já tá bom, tá? Corta aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora ele parta em doze. Mas vai dar pra fazer... Pega isso aí, ele parta em doze, ó. Dá pra fazer... Cinco, né? É, falta aqui no meio, assim. Ou se não, faz assim mesmo. É. É a ideia, né? É. É a ideia, agora a gente não pensou logo. Esse daqui deixa pra fazer agora. Que ideia é isso tudo, hein? É, sim, pra você e sua filha, não tá bom, não? Pronto. Deu pra fazer, minha gente. Cinco saquinhos. E... Sobou um palhaçinho aqui ainda pra gente comer agora de noite. E deu pra fazer, ó. Três, quatro, cinco. Pronto. Pronto. Agora é pra você. Vai pegar lá. Não é que a gente tem ali. Acabou não. Cala a boca. Vamos lá. Cala embaixo. Você é besta. Agora, Melito, vamos cortar aqui a calambresa da grossa. Vamos dar, cara. Vamos dividir umas cinco vezes também. Vai, quero que você erra com essa faca. Corta ela no meio. Tudo assim? Parece que a camada é azul até. Tá tão grossa assim, hein? Viva, cara. Viva. 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 Vou botar quatro no cada, né? Eu sei. É muito. Não, é pouco, não. Pouco. É grossa ela, né? É, ela é mais grossa do que as outras. Tô achando que é tão grossa. Qual é a marca dessa, né? Ceara, Miriam. Ceara. Tá achando que é tão grossa. Eu vou dividir em quatro vezes essa, né? Eu disse que ia dividir em cinco, mas dividir só em quatro. Putsa. Putsa, Miriam. Aqui é meio que congela, ó. Fica comendo. Dá pra uns dois meses, por aí. Poxa. Essas coisinhas. Putsa, depende do gado que tange. Chico, depende do gado que tange. É, porque tu é o gulete. Eu é? O chá que é. Ó, aquele já tem aqui, Miriam. Chico, ó. Eu disse a ele, Maguila, pega um pedaço do chá aqui pra gente fritar, pra jantar. Ele pega e bota isso aqui, Bento. Eu disse que só ia fazer o chá. Qual que ele já bota aqui? A dica é eu, o gado. A dica é eu. Toma pro verde e lava os pás. Tchau. Tchau.